Capim Canela É só capim canela, a criação engorda comendo capim canela É só capim canela, é só capim canela, a criação engorda comendo capim canela A minha vaca mococa dava leite pra coalhada, agora não falta nada Tem boa alimentação, não tem palma e colunhão e nada serviu pra ela Ela só se alimenta comendo capim canela, é só capim canela, é só capim canela A criação engorda comendo capim canela A criação engorda comendo capim canela A seca me deixou na situação precária, o meu capim vaquiária não choveu, ele morreu Meu gado emagreceu, deixou assim ver a costela, a salvação disso tudo foi o capim canela A criação engorda comendo capim canela É só capim canela, é só capim canela A criação engorda comendo capim canela É só capim canela, é só capim canela A minha vaca mococa dava leite pra coalhada, agora não falta nada Ela tem boa alimentação, não tem palma e colunhão e nada serviu pra ela Ela só se alimenta comendo capim canela, é só capim canela, é só capim canela A criação engorda comendo capim canela É só capim canela, é só capim canela A criação engorda comendo capim canela A criação engorda comendo capim canela